Steam Deck, a versão portátil do console da Steam, chegou a 2.000 jogos compatíveis. 2.000 jogos, bastante coisa. Em março, Steam Deck tinha 1.000 jogos compatíveis, agora já subiu para 2.053, tá? Porque a Valve até criou a lista de filtros no Steam para encontrar os jogos compatíveis com a plataforma separada por games aprovados. E entre os jogos aprovados tem jogos como Elder Ring, Forza Horizon 5, FIFA 22, Apex, Death Stranding, Directors Cut. A gente sabe aí que o Steam Deck está tendo alguns problemas de compatibilidade e pelas análises iniciais ele é um bom produto, só que ainda está um pouco cru, né? E também não está disponível em outro lugar e tal, mas é interessante que aí já tem mais de 2.000 jogos compatíveis e o sucesso desse console é ter o máximo de compatibilidade possível.